Hoje no Minecraft, eu vou passar o dia na praia com os meus amigos, os jovens titãs E nós vamos aproveitar e curtir o máximo Mas espera um pouco, quem é essa garota? Ela tá toda borrada, o nome dela? Ah, então vocês querem saber quem ela é? Bom, pra saber isso, vocês vão ter que deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos 3, 2, 1 Deixa o like, se inscreveu Essa é a terra Essa é a lendária torre dos titãs É aqui que eu e meu grupo de heróis vivemos Mas nós não somos qualquer heróis Nós somos heróis jovens Que vivem nesse mundo defendendo as pessoas boas do mal E eu sou o Goten Ai papai, eu quero salvar o mundo e um dia ser um grande herói Mas olha, saiba de uma coisa Eu sou o herói Asa Noturna Você não sabe quem eu sou? Eu vou te mostrar Uou, eu sou o Asa Noturna Como eu disse, esse é meu uniforme de herói E é assim que eu salvo o mundo Esses são os titãs, os meus heróis Ah, que que é isso Robin? Tá se achando, é? Você não é líder coisa nenhuma Todo mundo sabe que a Estelar é mais líder que você Opa, que é isso Mutant? Pega leve com o garoto A Estelar é, bom, basicamente a minha namorada Não liga pra eles não, Goten Você é um grande líder Um líder que comanda nós como heróis Só se for como o herói mais lento do mundo Olha só, não é porque você é o herói mais rápido do mundo Que você me vence numa batalha, Flash Isso a gente vai ver Pra mim, eu sou bem mais rápido e mais forte que você Que pena, porque eu tenho certeza que eu te derroto Certeza absoluta Pessoal, pessoal, vamos nos acalmar Pois hoje nós temos uma mensagem do Batman pra gente Olá meus queridos titãs, eu sou o Batman Venho dizer que hoje é o dia de folga de vocês Onde vocês poderão descansar e parar de lutar contra os crimes Por alguns dias Descansem e aproveitem seu dia na praia O que? Dia na praia? Tem certeza Batman? Ah, não pergunta não Vai que ele muda de ideia A gente vai tirar férias Aê, agora foi maneiro, hein Ah, pessoal, o que é férias? Garota maravilha, você nunca tirou férias? Ah, eu nem sei o que é isso Eu sou da ilha de Temícera Uma ilha onde as mulheres são literalmente guerreiras Eu não sei o que são férias Ai, ai, era só o que me faltava Férias é quando a gente para de trabalhar E só quer se divertir E é exatamente o que a gente vai fazer Porque se o Batman falou que nós estamos de férias Nós estamos de férias Ah, tá legal Eu vou te ajudar a comprar uma roupa de praia Enquanto isso, eu vou preparar o Rango para a gente comer E eu vou alugar a casa Para a gente aproveitar e descansar Eu vou dar uma volta no mundo rapidinho Voltei É sério que você deu uma volta no mundo? Deia, que eu sou tão rápido que você nem me viu Ai, ai, ai Sempre se achando Bom, Titãs Vejo que vocês estão prontos também É hora da gente finalmente ir até lá Até a praia Tá todo mundo pronto, Ásia Noturna É, realmente a gente tá pronto Minha mochila tá aqui Na minha mochila eu só precisei de levar poucas roupas Ainda bem que é pequena, né? Você é quase uma formiga Eu posso virar uma formiga e te picar, tá bom? Não precisa se transformar, Mutano Eu tô falando sério Ah, tem certeza que não precisa? Mutano, você vai quebrar todo o nosso prédio Ah, eu que não vou levar bronca do Batman depois, hein? É, nem eu Eu sou apenas um dinossauro Mas meu nome é Mutano Deixa o like, senão eu vou te morder Mutano, se quiser se transformar agora Ai, eu tava só brincando, hein? Mas bora pra praia Boiá, vai ser maneiro Todo mundo comigo É hora de se trocar de roupa E ir direto pra praia Então, eu e os titãs fomos diretos pra praia Mas é claro que não podia ser de outro jeito Nós fomos se divertindo muito Essa é a praia É aqui que os titãs vão se divertir E muito na nossa casa titã na praia É o máximo, não é mesmo? Ai, papai Essa aqui vai ser nossa casa então Nossa casa na praia Aqui, nós não vamos ser heróis E vamos apenas se divertir E aí, pessoal, estão se divertindo? Ah, Goten, que bom que chegou A gente tá com uma dúvida aqui Quem você acha que é mais inteligente? Eu ou o Batman? Eu acho que é o Batman Eu acho que sou eu Isso é uma longa história, hein? Mas eu acho que o cabeça de lata aqui é mais inteligente Ah, valeu, Goten Eu sabia que eu podia confiar em você O único problema é que Ele tá usando shorts e óculos dentro de casa É, ele é muito burro É, temos que admitir que pelo menos o Batman se veste de morcego, né? E se veste bem Foi mal se vocês não acompanham a moda Esse meu shorts saiu na última revista Moda popular atual Ah, esse shorts aí não é popular nem aqui E nem na China, ciborgue Mas beleza, né? Deixa eu ver o resto da casa Ravena, gatinha Eu tô todo praianinho pra você É, eu tô vendo Ah, pessoal, vocês estão se divertindo também É, claro que sim Você achou que a gente ia perder isso tudo? Eu tô aqui tomando meu drink E tá uma delícia Ah, e ela não quer me dar nem um pouquinho Nem um tiquinhozinho É lógico, você tem mó bafo de cachorro Sabe por que eu sei virar cachorro? Eu disse que eu consigo virar qualquer coisa É, a gente sabe Agora volta ao normal, tá bom? Tá com cheirinho de cachorro molhado aqui Os incomodados que se mudem Mas, espera, cadê a estelar? O que você acha que eu tô fazendo? Eu tô relaxando Eu tô relaxando e muito, Robin Ah, não Você tá aproveitando sem mim Uma namorada não pode aproveitar sem um namorado Ué, e quem disse isso? Ah, sei lá Talvez alguém tenha dito Em alguma época da história Mas eu vou entrar nessa hidromassagem com estilo No maior estilo Ásia noturna Ah, peraí Cadê ele? Aonde ele foi? Aham Eu tô aqui em cima E agora é hora de dar o salto Carpado Ah, que aguinha quentinha Você me assustou Como é que você solta uma bomba de fumaça e desaparece? Isso é um segredo que o Batman me ensinou Mas eu não vou ensinar pra você não, né? Vai que você some Ah, seu bobo Ai, ai Os pombinhos estão cada vez mais felizes Ravena, a gente também é pombinhos, tá bom? É, você tá mais pra galinha, né? Esse casal, hein? Cheio de piadinhas Enfim Que dia maravilhoso A noite cai na praia E nós continuamos aproveitando Nessa casa maravilhosa que o Batman conseguiu pra gente Uou, tá super incrível É isso aí, vamos aproveitar Eu danço muito Não dança não, Flash Isso tá incrível E a gente tá relaxando É isso aí, pode crer Garota maravilha, que passinho é esse? É o passinho que ensinaram na minha terra E quantos anos você tem? Ah, 200 Bem jovem Bem jovem Realmente é uma jovem titã Enfim, caraca, você dança muito aqui de Flash Pode crer Mas agora me chame só de Flash Eu sou Flash de verdade Até parece Todo mundo sabe que o Barry Allen é o Flash Ah, mutano, não me irrita Boa, enfim Tá tudo saindo nos conformes Da forma que tinha que ser Mas aí Peraí Que barulho foi esse? Vocês ouviram isso? Acha melhor a gente dar uma olhada, titãs? Não, 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 não É as férias de vocês Pessoal, fica aproveitando Eu vou dar uma olhada Que barulho foi esse lá fora, beleza? Tem certeza que não precisa de ajuda, Robin? Hum, primeiramente Eu não sou mais Robin Foi mal É costume Enfim, asa noturna Tem certeza que não precisa de ajuda? Tenho certeza, Ravena Deixa comigo Tá, parece que o barulho vem aqui de fora Mas não deve ser nada, né, pessoal? Afinal, na praia nunca tem problemas Vamos sair aqui Peraí Tá pegando fogo ali Ai, papai O que pode ser isso? Será que tem alguém precisando de ajuda? Ei Garota Você tá bem? Ei Eu te conheço de algum lugar Qual é seu nome? Meu nome é Terra Essa é a Terra Ou Tara Markov Ela é uma heroína Cujo seu papel é desconhecido No entanto Ela foi atacada por Slade O Exterminador Espera Você é a heroína que o pessoal anda falando por aí A heroína Terra A garota que controla a Terra O pessoal exagera Eu sou uma heroína Mas eu não sou tão forte assim Um cara me atacou Ele Ele se vestia de laranja E preto Ah, era o Exterminador Eu já enfrentei ele também Ele sempre fica atrás dos Titãs Enfim Quer ficar com a gente? Aqui tem uma casa só de herói Você pode ficar com a gente aqui Ah Tudo bem Mas e aí, pessoal? Você acha que a gente pode confiar Ou não confiar Na Terra? Comenta sim ou não nos comentários E aí O que vocês acham? A Terra é confiável Ou não Comenta nos comentários Pra mim saber O que você acha Ah, olha só, Goten Eu entendi que vocês são jovens Titãs Mas por que você confia em mim? Bom, você parece ter um bom coração Você não me conhece? É, mas eu consigo ver Quando uma pessoa é boa Ei, Titãs Eu tenho uma pessoa Pra apresentar pra vocês Essa é aquela heroína Que a gente viu aquele dia na TV Essa é a Terra Uou Muito prazer, Terra É isso aí Eu vi ela na TV Ele é o máximo Obrigada, pessoal Enfim Eu fui atacada pelo Exterminador Ah, ele sempre ataca todo mundo Ele é um folgado É, isso é verdade Que bom que você tá bem, Terra É, realmente O Exterminador sempre tenta destruir tudo Mas, pessoal Não se preocupe Eu vou rastrear ele amanhã E finalmente vou botar ele atrás das grades Não, você não pode fazer isso Peraí Mas por que, Terra? Porque eu não posso prender o Exterminador Tem algo de errado acontecendo com essa Terra Parece que ela tá fazendo algo de errado Ah, por nada O Exterminador já deve estar muito longe daqui E você só vai perder tempo se for atrás dele Hum, não sei não Eu acho que a Terra tá escondendo alguma coisa Ah, enfim Aproveita a festa, Terra Você agora é uma de nós Então aproveita o máximo possível No dia seguinte Eu decidi procurar o Exterminador A Terra provavelmente tava escondendo alguma coisa E ainda bem que eu tinha um rastreador conectado ao Exterminador Pelo que parece, o Slade tá aqui em algum lugar Então eu tenho que encontrar ele O meu rastreador tá mostrando que ele tá bem ali naquela caverna E ele tá bem ali Enfim, eu vou até lá Tá, deixa eu dar uma olhadinha Hum, tubarões abaixo Cuidado É, parece bem um lugar que um vilão se esconderia Hum, deixa eu dar uma olhada Perfeito, dá pra descer aqui Uou, tem todo um desafio pra passar aqui É quase que um parkour Mas é claro que eu, como asa noturna, consigo Hum, beleza Eu tô conseguindo Tô mandando ver Vamos lá, eu não posso errar Hum, ótimo Cara, essa foi por pouco Aí, ótimo Beleza Espera, isso aqui parece uma... Uma prisão Não parece uma base secreta Espera, isso é uma prisão Então quer dizer que... Pobre asa noturna Então a Terra enganou você Ela não passa de uma vigarista E não é uma heroína Ela usa seu poder de Terra Para roubar bancos E para destruir tudo Ela só me prendeu aqui Pra conseguir mais dinheiro E você foi enganado por ela Imagino Espera aí, você tá falando sério? Então a Terra na verdade é uma vilã Mas e o pessoal na TV falando que ela é uma heroína? Assim como ela enganou vocês Ela enganou o mundo todo Fingindo que salvava as pessoas pelo bem Mas ela só salva pessoas por dinheiro Ela é uma vigarista Mas e agora o que eu faço? Os meus amigos estão com ela lá em casa Eu tenho que voltar O quanto antes possível Espera, Terra Então você descobriu que eu prendi a Slade Eu descobri também que você é uma ladra, vigarista E agora a gente vai lutar Com certeza E eu vou te derrotar Terra O que que é isso? Eu vou te pegar Você não tem como escapar daqui Não se eu alertar os titãs antes Toma Isso Cara Ela tá vindo atrás de mim Eu vou te pegar e te aprisionar E assim os titãs serão meus Eu comandarei eles Para fazer os meus assaltos Mas por que você rouba? Você parece uma pessoa tão boa É uma longa história Mas nem todo mundo nasce filho do Batman Eu era pobre Por isso não tinha dinheiro Olha Terra Nós podemos te ajudar Dinheiro não é um problema nos titãs Você pode fazer parte do nosso grupo Você tá mentindo Asa Noturna E por isso Eu vou te destruir agora Continua Se esse vídeo bater muito like Aqui